Agora tanto faz Vou me rebelar Eu sou Deus O Deus da imperfeição Não saberei o que é paz Ó Deus da imperfeição Nem o inferno, nem o céu me aceitam Mas não sou daqui Nem de lá Brinco com o mundo O mundo brinca comigo Busco um abrigo Busco um sinal Não sou tão fraco assim Depende de quem vê Dessa visão ritual Depende de quem vê Nem o inferno, nem o céu me aceitam Mas não sou daqui Nem de lá Brinco com o mundo O mundo brinca comigo Eu busco um abrigo Busco um abrigo Busco um sinal Lá 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 Fique aqui, não sai Eu te tirei pra dançar Eu só queria um bar Eu só queria um bar Eu só queria um bar